Olha Berimbau, eu acho que eu vou fazer 48 anos de idade, eu nunca tinha visto uma coisa tão forte dessa, nunca tinha passado por uma situação dessa. Foi horrível, nós todos sofremos aqui em Mauá, a gente vendo a casa sendo destelhada, vendo árvore caindo, uma situação desesperadora. E agora a gente tá aqui, tá trabalhando, mas infelizmente até agora não voltou ainda energia em 100% da cidade, deve ter voltado aí em 20% da cidade até agora. A água ainda não restabeleceu, porque depende da energia pra voltar também a funcionar a água, e a gente tá aqui nessa situação aqui, mas tá difícil. E o que dá pra fazer por hora, ô prefeito, é a distribuição de lonas, o apoio pras famílias, a estrutura da prefeitura, é realmente um momento aí de muito transtorno, né prefeito? Foi Berimbau, ontem na hora que aconteceu, logo depois a gente, o primeiro passo foi desobstruir as rodovias, inclusive a rodovia aqui, perto do bambu, tava obstruída, a gente foi lá e tirou, aqui perto da SL, ali mesmo na entrada também, a rodovia ficou parada, a gente tirou e depois as ruas, árvores que caíram nas ruas, negócio, a gente foi tirando, cortando, e tirando as árvores fora, pra poder o pessoal transitar, e hoje daí a gente começou o atendimento através lá do pátio, colocamos um plantão, e o pessoal tá lá distribuindo o lono o dia todo, e atendendo as famílias, e fazendo o levantamento também, preparando, porque a gente já fez hoje o decreto de calamidade pública, e amanhã provavelmente a gente vai tá já, já estamos em contato com a defesa civil do estado do Paraná, para o atendimento também do governo do estado, junto às nossas famílias aqui de maior da serra, porque foram várias casas que destelhou, hoje eu não tenho nem ainda a quantidade, porque a nossa equipe tá levantando tudo isso, mas ainda hoje eu não tenho, mas infelizmente a escola estadual João Prat, ela estragou, nós tivemos também duas escolas municipais, a Câmara de Vereadores também, que acabou de ser reformada, também teve algumas telhas retiradas, inclusive na Ibra Popa, minha casa também, ontem quando eu cheguei, tava destelhado uma parte da casa, mais de 30 eternites, e que saiu, e a gente tá aqui, dormindo no chão aqui, mas tá dando certo, estamos vivos, e agradecendo a Deus por estar aqui, por isso a gente passa, e ninguém ficou ferido, não aconteceu nada de grave com ninguém, que eu acho que isso que é o importante, então agora é um trabalho aí pra gente restabelecer o serviço, colocar a cidade em funcionamento de volta, e lutar pra recuperar aí as nossas percas. Eu vi algumas empresas aí, prefeito, como a SL, postos de combustíveis, estruturas muito fortes, que foram abaladas, né prefeito? Não, Berimbau, olha, se você dá uma volta aqui hoje em Mauá, ontem, quem tava aqui e passou, eram cenas de filme de terror, o posto de gasolina, metade da estrutura caiu, a SL caiu uma grande parte da estrutura, aqui embaixo a cooperativa integrada, também perdeu uma parte do silo, e várias casas, portões, portões das empresas, portões de ferro que fecham os barracões, na maioria deles aqui na avenida, todos estavam deitados, retorcidos no chão, na nossa lagoa bonita ali, árvore quebrada, arrancada do chão, árvore de 20 anos aí, distorcida, caída, e as luminárias todas deitadas, todas caídas, postes caídos no chão, ali perto da Bela Agrícola, próxima rodovia, aqui dentro da cidade, em vários pontos da cidade, ainda continua caído, infelizmente a energia não chegou aqui ainda, não temos água, não temos luz, estamos aqui, mas estamos lutando, estamos de pé, e com bastante fé em Deus pra gente pôr a nossa cidade pra funcionar. Perfeito, boa sorte aí nesse trabalho a ser realizado, sei que é muito trabalho, a gente sabe também dessa tua intimidade em relação à política com o governo do Estado, com a defesa civil, vai buscar ajuda aí pra essas famílias, é um momento de transtornos, mas temos que passar por ele, né, prefeito? É, com certeza, faz parte, é coisa da natureza, né, todos nós estamos, né, pode acontecer a qualquer momento, mas eu confesso pra você, nesse tempo todo aí, nunca tinha visto, de 48 anos de idade que vou fazer, eu nunca tinha visto uma coisa tão feia dessa, e aqui em Mauro da Serra, que eu me lembro, nunca tinha acontecido, mas a gente tá aqui, e se Deus quiser, vamos trabalhar essa semana, especificamente aqui, pra gente conseguir voltar a nossa vida ao normal. Mas que Deus abençoe a todos aí, obrigado, Berimbau, e um grande abraço e um bom resultado de eleição a todos. E aí, prefeito, e só pra gente fazer uma observação aqui, mesmo que esse transtorno todo, sem energia, sem água, já tá totalizado o resultado das eleições, revelando aí a eficiência, né, do sistema da urna eletrônica, mesmo sem energia, tem lá a bateria, funciona, tô vendo aqui o resultado de 100%, ó, 40,46% votaram em Lula, 2.292, 59,54% votaram em Bolsonaro, 3.373. Desde a do primeiro turno pra esse segundo turno, prefeito, tá contente aí com o resultado, prefeito? Tô, tô contente, Berimbau, tô contente sim, o resultado foi bastante parecido até do primeiro, acho que deu um pouquinho mais de volta aí, talvez que aumentou pro Bolsonaro, mas o resultado que a gente tava esperando era esse, agora a gente fica esperando o resultado nacional aí, pra que, né, se Deus quiser que vença o melhor, que seja o melhor para o nosso povo brasileiro, para a nossa cidade, nosso Paraná, que tanto depende do governo e que nós precisamos de pessoas boas que lutem pelas nossas vidas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.